Galô, galô Acho que a mulher merece mais respeito, né? Mais consideração e mais lugar na sociedade Menos violência e viva a lei Maria da Penha Não se cale, denuncie Não se cale, denuncie Lugar de mulher é onde ela quiser É presente, a gente já pode ganhar todo dia, né? Essa é uma forma melhor, mais lugar na sociedade Mais respeito também Quem bate mulher é covarde, então Você mulher, continue tanto pelos seus ideais Que você vai conseguir chegar onde você quer Além de mais respeito, mais galo, né? Porque isso aí não pode faltar, não É só o que eu quero Violência contra a mulher é crime Não deixe de denunciar